Este vídeo é um oferecimento One Piece X, o melhor site de One Piece do Brasil Tepengakuen, a loja onde você encontra DVDs, bonecos, colares e muitas coisas para a sua coleção PLG colecionáveis, os figures importados da melhor qualidade pelo menor preço do Brasil Bus Camisas, a loja onde você encontra as melhores camisas de vários animes pelo preço mais barato do Brasil E você ganha 10% de desconto ao colocar a palavra ACE na parte de cupom de desconto e colocar para usar o cupom de desconto Não se preocupem mortais, o deus do SOP chegou Começando a revisão, capítulo 758 de One Piece Você já deve ter lido, mas caso você ainda não leu, não esqueçam o teu link para você ler lá no site da One Piece X Que também já tem o link do 3D2Y, já está lá, só que sem a legenda Portanto eu vou esperar a legenda sair para que eu possa assistir e quem sabe gravar as primeiras reações Enfim, acessem os links lá, também tem o link das minhas parceiras e o Patreon, onde você pode acessar conteúdos exclusivos do canal Então, confere lá que você vai gostar e a revisão começa falando que Em janeiro eu já tinha gente que o SOP era o Mugua era mais foda Muita gente me criticou Ai não, que não é, o SOP é um bosta, o SOP é um lixo Quero ver vocês dizerem isso depois desse capítulo Que foi basicamente O Deus do SOP Deveria ser esse o nome do capítulo, O Deus do SOP Só isso, foi dele É o capítulo do SOP Só serviu para mostrar que ele despertou o hack da observação E isso eu achei muito foda, cara Quem diria um cagãozinho, o mais medroso despertar o hack da observação Pô, isso foi foda, né Vamos por parte para a gente não se perder Teve a luta do diamante no começo, ele está lutando com o Kyrus O Luffy e o Lau foram mais adiante Achei bonitinho a parte do Luffy aqui, né Que bom que você encontrou seu pai Rebeca Achei bonitinho Essa cena, né, a cara de choro da Rebeca E ela chamando ele de Lucy Aê, Lucy, você mesmo vai derrotar o Flamengo ali Ah, meu nome não é Lucy, eu sou o Luffy O homem que vai se tornar o rei dos piratas Essa parte eu achei da hora também E muita gente fala que os traços do Luffy estão infantilizados Mas eu acho que está começando a amadurecer Eu achei isso bem, bem legal Aí, né, o Lau usa o Ron Para ir lá para o castelo E quando chega lá ele fala Se eles conversando, ele fala Opa, peraí que eu vou fazer uma operação Fufi, aí tira as três balas de chumbo dele, né Cara, bala de chumbo deve doer pra caralho E, beleza Enquanto eles estão lá conversando De repente o cara fala Ei, Sugar O Luffy e o Lau chegaram aqui no jardim Na porra da piscina, sei lá onde está Aí lá, tudo bem Começa a ir em direção a eles Com aquela cara de Eu vou pegar vocês E aí corta lá com o pessoal que está na torre Ah, e agora o que a gente vai fazer? O pessoal está chegando Mas a gente precisa ajudar eles A Violet falando A Violet está olhando lá, né Com o... Como é que é? Agora eu consigo fazer essa porra Enfim A Violet está olhando lá no negócio E falando Ah, a Sugar está chegando perto deles A Sugar está enfrentando eles Eu só pio Mas eu vou tentar acertar os comem E começa a chegar o pessoal E agora é muito louco E aí, velho Ele pega e fala Me dê as coordenadas Aí a Violet começa Ó, se a janela tem tanto A altura é tanto Não sei o que lá Não sei o que lá Blá, blá, blá O Sop, ah, beleza Eu consigo E aí eles estão lutando E de repente o Sop pega e fala Ah, pera aí que eu vou acertá-la agora Começa a preparar o Kurokaboto Mirando em direção a ela E de repente ele fala Opa, estou vendo uma aura O que será que é isso? Eu posso ver uma aura? Ah, achei Luffy Agora eu vou usar o meu golpe Risatsu Long Range Bagua E atira na direção da Sugar Começa a vir uma balazinha na direção dela Fala, pô, beleza Vai acertar a bala nela Vai desmaiar Ela tá segura Não, eu vim com ele De repente ela vê um negócio Vindo na direção dela E ela fala Nossa, o que é isso estranho Quando vem Porra, ele mandou um projétil Que imita aquela cena dele Quando ele desmaiou ela pela primeira vez Aquela cara dele de Blá, 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 blá E ela desmaia de novo Fica inconsciente de novo E enfim Pô, mas como que foi feito esse projétil? Como que ele fez esse projétil de bala? E foi uma pintura do Kanjuro Porque na hora que ele tá indo Ele bate na parede E vira uma pintura E, cara, eu achei muito da hora Porque o Kanjuro desenha mal pra caramba, né? E ele fazendo esse desenho Eu gosto de ficar rodando isso aqui Ele fazendo um desenho mal do Sop O desenho mal ficou bom Combinou com a cena Ficou muito da hora E, cara, aí a Viola de começa Ai, você é incrível Sop Como conseguiu fazer isso? Sandy, abre o olho, Sandy Abre o olho E vem a cena final A cena A parte que também foi foda Luffy e o Lau de frente Com Doflamingo e Trebo É a luta que todo mundo queria ver Agora fica a questão Quem vai lutar contra quem? Eu acredito que o Doflamingo Não vai se mexer de primeira Talvez o Lau queira lutar com o Doflamingo Então o Luffy derrote o Trebo Ou talvez alguém apareça Para lutar com o Trebo Seria muito legal se aparecia Tipo, sei lá, o Sandy no lado Falou, opa, deixa esse Trebo comigo Ou então se o Sop fizesse o Trebo desmaiar Também seria muito bacana Mas eu acredito que ficaria Sei lá, o Lau tem que lutar com o Doflamingo Para ter a sua revanche O Luffy vai e luta com o Trebo Depois ele vai para cima do Doflamingo Que provavelmente vai ter ferrado o Lau O Luffy fala Eu vim aqui para chutar a sua bunda Então, sei lá Eu acredito que acontecerá Mais ou menos algo nesse tipo O Luffy vai tentar lutar contra o Doflamingo Mas o Lau vai falar Não, o Doflamingo é meu Aí vai o Lau lutar contra o Doflamingo Aí o Luffy contra o Trebo O Luffy derrota o Trebo Porque não acho que o Trebo vai dar tanta dificuldade assim para o Luffy E aí depois quando o Lau estiver quase sendo derrotado pelo Doflamingo O Luffy vai lá e junta com o Lau para lutar contra o Doflamingo Essa é a minha previsão do que vai acontecer Mas eu quero saber de vocês O que vocês acham que acontecerá E eu vou ficando por aqui E se você curtiu o vídeo, deixe o seu joinha para divulgar o canal Se você tem algum comentário de alguma parte que você acha que eu não falei Comenta aí embaixo também para a gente continuar debatendo Curta a minha página no Facebook E entre no grupo também que está na descrição Junto com as minhas parceiras E a gente se encontra a semana que vem com mais um vídeo de perguntas e respostas Se cuidem Tchau